melhore a performance do seu android com a varsiclean map esse aplicativo é muito bom você vai baixar vou deixar o link dele na descrição desse vídeo você vai instalar logo instalar você vai abrir o aplicativo logo é ao iniciar pela primeira vez ao abrir pela primeira vez e a verificar a memória do telefone ele irá verificar e logo já me mostrou aqui que uma limpeza segura pode ser liberado de 262.7 eu posso clicar aqui em liberar limpeza segura e já limpou aqui o meu dispositivo já liberou 263 medias que são aqueles aqueles aplicativos que criam algumas coisas e armazenam na memória e que não servem de nada esse aplicativo limpa tudo isso vou voltar aqui de novo para a tela inicial ele irá me mostrar mais dicas ainda mas eu vou clicar aqui em liberar memória aqui em liberar memória eu posso ele já marcou que todos os apps que estão utilizando a memória ram do meu dispositivo se eu clicar em liberar ele vai liberar todos note que ele está liberando todos os aplicativos que no total está 183 megas logo após terminar ele irá ele mostra essas telas de anúncios eu voltei aqui para a tela inicial e já me disse aqui que 183.4 megas de liberado se eu quiser que ele mostre mais dicas eu posso estar clicando aqui mas eu não vou mostrar só assim o meu aparelho já fica mais rápido mais leve e não fica travando mais vou voltar para a tela inicial aqui ele vai demorar mais um pouco carregar a tela inicial ela demorou mais um pouco mas logo logo dentro de 34 segundos ele está rapidinho de novo e não está tão pesado como ele estava travando aí ficou bem bacana se você gostou desse vídeo se inscreva no canal de um like neste vídeo de um joinha para nós para nos ajudar e até mais fui e aí e aí